Vamos para mais uma notícia do nosso canal, fofocando de tudo. Parece que Gabriel não gostou muito bem que Ana Paula falou que ele não era para ir para a mansão. Ele, ao chegar na casa, virou a cara para ela e a tratou com ignorância. Eric foi aconselhar ele a dar uma chance para conversar com ela. E aí pessoal, será que essa treta entre Gabriel e Ana Paula vai para a frente? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal, fofocando de tudo. E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário. Deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau!